A gente veio fazer um debate sobre a regulação de IA, a gente entende que é extremamente irrelevante o debate legislativo que está acontecendo, mas a gente está propondo uma ampliação a partir de uma visão um pouco das regulações setoriais. O que a gente chama de abordagem integrativa é que a gente faça prevalecer as normas setoriais em torno de regulação e uso de tecnologias de forma responsável para que a gente não tenha insegurança jurídica nos diversos setores regulados que já tem normas relacionadas, por exemplo, no setor financeiro, a gestão de riscos de modelos de crédito. Então, o que a gente está pedindo que o debate legislativo sobre o marco legal de IA faça é que essa abordagem integrativa seja avaliada, incorporada ao texto, com um órgão articulador que apoie na eliminação de antinomias ou colisões de normas setoriais. A gente precisa de convergência e a gente precisa de uma posição de adoção de IA, uma posição favorável à inovação também. Então, a gente entende que o debate da IA, da regulação da IA, é importante, tem que acontecer. A gente está falando aqui de direitos fundamentais também, mas a gente já tem normas setoriais estabelecidas, por exemplo, pelos órgãos do sistema financeiro nacional, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que precisam ser levadas em conta e ter segurança jurídica. Esse é o nosso grande pleito nessa carta aberta. Nesse sentido, seria interessante uma lei um pouco menos, com pontos muito finos. Então, existe essa conversa sobre uma lei prescritiva, principiológica, e a gente está trazendo uma terceira via. É uma lei integrativa, uma lei que faça alusão à prevalência dessas regulamentações setoriais, que empodere esses órgãos setoriais para que eles continuem exercendo seus papéis de fiscalização, e que não necessariamente é uma lei totalmente prescritiva, mas ela também não é totalmente etérea, principiológica. Então, a gente propõe que essa segurança jurídica seja incluída no texto, garantindo a setores, não como só o setor financeiro, mas energia, saúde, planos de saúde, todos eles têm seus reguladores setoriais, olhando para os seus riscos setoriais. Então, se a gente vai fazer uma abordagem baseada em risco, para regular usos de área de alto risco, a gente entende que esses reguladores têm um papel fundamental. Então, a gente está propondo aqui uma terceira via para aproximar o melhor dos dois mundos.